Nós somos gays, nós somos extremos, nós somos semanais, é mais que gays, nós somos ultra-gays, ultra-gays. Raul, cabalaria aí, que sejam bem-vindos a mais um Ultra-Geek Snapper. Caraca, dois, velho, dois, pelo menos podcast. É porque o de vidro falhou, né? Então vamos compensar aí o negócio, é isso? Mas não só isso, agora temos a presença do Consigliere da Cavalaria aí, velho. Primeiro batismo feito em vídeo, professor Maurício. Oh, rapaz. Que honra, cara, nos internado pra caralho. Professor Maurício, vamos fazer o que nisso, Ultra-Geek Snapper? Vamos fazer aqui alguma análise de algumas mensagens de voz que a gente recebeu para o jogo, para o áudio-jogo Ultra-Geek na fase 2, né? Entre o episódio 1 e o episódio 2. Exatamente, se você não sabe do que estamos falando, tem aqui no link da descrição o áudio-jogo pra você acompanhar. E tem também o Ultra-Geek sobre making-off. Making-off, com um F só, tá? Making-off não é com dois Fs, aprendam isso. Fazendo desligado. Exatamente. Ando meio desligado, não vou ler. Tá aqui tudo no link da descrição pra você ouvir o áudio-jogo Ultra-Geek. Vamos lá. Vamos lá, Zadis. Eu estou curioso pro senhor Maurício pra ver o que você selecionou. Não tem título, tá? Então vai ser meio que aleatório e a gente vai ser surpreendido. Vamos lá. Aí a gente reage ao áudio e comenta o áudio. Elô. Então, questão de sobrevivência. Presta atenção. Se vira pra chegar lá no hospital e manda alguém pro capão. Importante. Não confie em ninguém. Não entre em planos. Mantenha calma e vá pra um lugar seguro. Mas se tiver que lutar, pegue pesado. Seja contra quem for. Genial. Caralho, velho. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Não, velho. Ele pegou pesado, velho. Ele levou a sério. Mas sabe qual que é a parada? É o apocalipse. Mas acabou a luz agora, velho. Ninguém depois que três horas que acaba a luz fala, tipo, meu, se tiver que lutar, vá com tudo. Ninguém fala isso. Tipo, acabou a energia no bairro, depois de três horas, a pessoa já tá matando e comendo os outros, tá ligado? É, totalmente, cara. Tá aqui zumbido. Tipo, velho, eu já vi esse filme e tô ligado que vai rolar. Tô ligado que vai rolar. É o cara que mora num bunker, né, velho? É neuro-americana, né? É isso. Que foda. Vamos lá. O próximo. Oi, Helena. Aqui é o Peter Trent. Olha só. Pausa. O cara errou o nome da personagem principal e ele queria ganhar uns anos. Ele começou. Ele errou o nome. Ele é muito louco. Esse mundo é muito louco. Ele começa com... Oi, Helena. Aqui é o Peter Trent. Eu já parei de ouvir aí e eu nem sei o que é. Justiça. Vai ser ótimo. Ele mandou a mensagem pra pessoa errada, velho. Não pode ser. Foi sem querer, foi sem querer. Detalhe, a gente recebeu mensagens erradas. Tipo, ai, desculpa, eu mandei pra pessoa errada. Tipo, foto, né? A gente recebeu foto. Teve nudes? Não, infelizmente. Essas coisas boas não. Nunca veio. Vamos pro próximo. Fala, Helô. Aqui é o André Bigode, massa. Bom, bom. Filho do céu. Vem te embora ajudar a dona Geralda. Ótimo. Três motivos marotos. Primeiro, família, né? E acabou? É o primeiro e acabou. É esse. Os três motivos marotos. Eu vou passar a cacete. Não, peraí. Vou até recarregar pra ver se... Se é isso mesmo. Você não acredita que é isso mesmo. Fala, Helô. Aqui é o André Bigode, massa. Filho do céu. Vem te embora ajudar a dona Geralda. Muito bom. Ótimo. Três motivos marotos. Primeiro, família, né? Vem em primeiro lugar. Segundo, você sabe que a saúde dela não tá lá, essas coisas, né? E terceiro, ó. Passei mais cedo lá na dona Geralda. Hoje, subi um cheirinho de torta de palmito. Palmito. Algo me disse que você vai se dar bem lá, hein? Um cheiro, minha filha. Aquele abraço. É muito bom, mano. Nossa, por um minuto eu achei que ele ia falar um negócio pornográfico. Depois. Você vai se dar. Depois, né? Pra feinar na dona Geralda. Passei lá e tava um... Cheirinho subiu. Cheirinho subiu. De torta de palmito. Pô, Elô, vou te falar. Aqui tá a maior confusão também. Mas se eu fosse tu, eu ia salvar teu pessoalzinho. Porque, vamos ser sinceros, tua avó já tá perto da meia-noite. Essa vela já tá apagando mesmo. Vai lá, se eu fosse tu. O cara já matou a velha. Ele falou, já matou, velho. Moleque, se foda, velho. Ela já tá velha. Já tá apagando a vela. Nossa, velho. Se tu, eu ia salvar teu pessoalzinho. Porque, vamos ser sinceros, tua avó já tá perto da meia-noite. Essa vela já tá apagando mesmo. Vai lá, se eu fosse tu. Eu sei que tu gosta da coroa e tal. Mas, cara, tá mó confusão por aqui. Então, pô, vai. Salva lá teu pessoalzinho. E, pô, é o que eu posso te falar, cara. Vê aí o que tu faz aí. Nossa, velho. Velho, na boa. Se você for falar com alguém sobre a avó, nunca fale que a pessoa já está na meia-noite e que essa vela já está apagando. Ô, Elô, eu acho melhor tu ver sua mina, porque aqui no Capão Redondo, acho que tu não chegou hoje, não. Tá tudo parado, o trânsito. Tá sinistro. Tá sem luz. Cara, vai ver tua mina. E agora deixa eu ir lá, que meu moleque tá com medo do escuro. Vê se pode. Beijão do Carioca. Já. Esse cara é muito bom. Esse cara quase ganhou. Porque ele entrou e falou, velho, eu sou do Capão, e como eu sou carioca, todo mundo no Capão me chama do quê? De Carioca. Beijo do Carioca. Beijo do Carioca. Ah, o cara foi muito sagrado. Ele quase ganhou. Ele foi um dos caras que quase... Muito louco que, tipo, ele também bota o lance como se ele estivesse lá, tem que ver meu filho, né? É, isso aí. Foi assim que os caras ganharam. A galera que ganhou foi porque se colocou dentro da história. É, isso aí. Só que um Carioca no Capão tá fudido pra caralho, velho. Tem que ser muito gente fina. Maurício, esse é o último. Não, tem mais uns cinco aqui. Não, velho, mas não dá tempo. Esse é um Ultra Snap de meia hora. Não, 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 tem um outro. Vai tocando. E aí, Elô, belezinha? Esse time quase ganhou. Se liga, tá embaçado pra chegar aqui no Capão. Esse apagão ferrou com tudo. Deixa eu te falar. Ele tá parando aí, Maurício. Tinha que ser uma porra do Macbook, cagado. E aí, Elô, belezinha? Se liga. Pula, pula, pula já. Tá embaçado pra chegar aqui no Capão. Esse apagão ferrou com tudo. Deixa eu te falar um esquema. Tu não trampa com aquele motoboy folgado que é aqui da quebrada também? Então, mina, manda o maluco trazer o remédio da venha. Aproveita que tá mais perto e vai ajudar a tua mina. Depois você volta pra quebrada tranquila. Vem na minha que você brilha, Elô. O cara ganhou a fita que o bigato é um pilha errado da porra. E aí, ele já lançou como se ele conhecesse o cara do tipo, porra, aquele vizinho, cuzão. Todo mundo tem um vizinho, cuzão. E é o bigato do rolê. Oi, Elô, minha linda. Tudo bom? Essa é a melhor. Saudade de você. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Seguinte, a história da insulina eu acho que é mais importante, viu? Melhor você resolver essa história logo com a sua avó. Aí, se você quiser, a gente pode aproveitar. Eu compro uma pizza, levo uma cerveja, né? A gente pode ficar um pouquinho mais de tempo juntas. O que você acha? A menina... Impressionante! Ela deu uma cantada na personagem, velho! Palmas, palmas, França. Pô, não é possível. Não é possível que ela só não ganhou, velho. Cara, ela chegou na final. Ela chegou na final. Ela chegou na final. Não é possível. Ela só não entrou porque não tava dando o ritmo de tá fudendo. É foda, cara. Porra, essa foi... Pô, que puta sacada legal. É foda. É muito foda. Ela chegou na borda de mim. Vamos lá, Maurinho. Aí, Heloísio, eu vou mandar a real pra tu, velho. Eu acho que você tem que ver sua avó, meu. Afinal, Sampa tá num breu e você tem que ajudar ela com remédio, velho. Com certeza, sua mina vai entender, velho. Ele tentou. Peraí, 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 peraí. Tentei fazer um paulista, desculpa. O cara que manda desculpa. Porra, velho. Como ganhar, cara? Pedindo desculpa. Como ganhar? Olha, fez um puta negócio cagado, velho. Desculpa. Eu percebi. Foi mal. Será que ele já tem chance? Muito bom, Daniel. Muito bom. A O A A